Bom lanço do Fabinho, bom lanço do Fabinho, bom lanço do Fabinho No pãozinho o Fabinho fechou, grande, entre as pernas o Fabinho, olha o gol, olha o gol Gol! Bom lanço do Fabinho, bom lanço do Fabinho, bom lanço do Fabinho, bom lanço do其實 O Fabinho, do Pãozinho e do Rafael estão na confiança do Paraná Obrigado.